Nós recebemos uma denúncia que um cidadão se encontrava com duas facas e nós fomos abordando esse cidadão que é usuário de droga e encontramos uma faca só com ele. Quando nós estamos revistando a ele, nós recebemos denúncia que outra pessoa estava com uma faca já tentando contra a vida de outro. E nós se deslocamos para lá e ele se esvadiu do local. Conseguimos fazer a apreensão do seu veículo, que é uma moto de marca Bróis. Ronda. E nós encaminhamos a delegacia e a vítima nós fizemos também a apresentação para que ele registrasse a ocorrência. O senhor acredita que essa confusão é devido ao consumo de drogas, à disputa por drogas naquela área? Eu vejo que não. Eu vi que era bebida alcoólica, mas resulta, ali é um ponto que a gente vê que é muito usuário de droga. E eles relatam lá que é a discussão sobre bebida, bebida alcoólica. Estavam todos dois alcoolizados. Eu creio que era álcool, eu não tenho certeza. Mas resulta da bebida alcoólica e a desavença sobre a bebida. Tenente, alguns registros também de assalto, principalmente aparelhos celulares. O que o senhor tem a repassar a respeito dessas ocorrências? É, houve três ocorrências desse fato, né? E nós tivemos informação que é uma pessoa que já tem passagem na polícia, que é conhecida por Felipe, filho de Rúbia, né? E nós entramos em contato, fizemos várias diligências atrás, para ver se encontrava ele para conduzir. Mas não foi possível. E encontramos a sua mãe, que relatou que já havia... pego o celular, dois celulares, e esses celulares foram encaminhados para a delegacia. Foram encaminhados para a delegacia e entregues para as devidas providências. Teve também arma de fogo recuperada, tirada de circulação durante o plantão? É, a Força Tástica, na missão em Garapé Grande, não foi aqui na área de Pedreira, foi na cidade de Garapé Grande, num povoado, foi visto um cidadão que, em situação suspeita, a polícia, ao se aproximar dele, ele se esvadiu, jogando fora a arma. E a polícia encontrou e foi encaminhada à delegacia.